Olá, ok irmãos, vamos dar agora uma aula de caráter, não é bem a continuação, mas estou assim selecionando algum assunto mais importante no aspecto do caráter para ministrar. Há uma semente de queda dentro de todos nós, em cada um de nós, essa semente está lá, todos têm essa semente dentro deles, você e eu temos. Isso vem da sua primeira infância. E, por exemplo, o meu pai foi um homem muito trabalhador, começou do zero, com machado na mão, comprou seis alqueires de uma mata, foi para lá com minha mãe, fizeram um rancho de palha, minha mãe casou, não tinha 20 anos, ali eles começaram a ter os filhos, ele com o machado na mão, derrubou aquela mata, começou tudo e se tornou um fazendeiro bastante rico aqui em Goiás. E o que eu aprendi, o que eu vi, eu vi meu pai começar do nada e ficar rico. Qual era o propósito do meu pai ficar rico? Ele não conhecia nada da Bíblia, nunca. Então, quando eu formei, o que eu queria? Eu queria ficar rico. Porque aquela semente estava aqui dentro de mim. E os que querem ficar rico, cairão em tentação estilada. O que aconteceu comigo. Então, uma semente de queda, está dentro de cada um de nós. Para que você viva uma vida transparente, totalmente transparente, zerando todo o seu passado. Tudo zerado. Para que, eventualmente, uma dessas sementes não venha a se multiplicar ou crescer e você cair. Geralmente, os pastores, eles caem. Porque eles querem construir seus próprios ministérios. Esse é o motivo de queda dos pastores. Ao invés do reino de Deus, eles decidem construir seus ministérios. E essa é a razão principal, porque nós temos perdido a autoridade sobre os demônios no Brasil. Esse talvez seja a principal semente de queda no coração dos pastores. Ele quer ter o seu ministério pessoal. E a outra é que os pastores, eles andam sozinhos. E sozinhos, com certeza, vou repetir, com certeza, doutrinas estranhas eles vão começar a ensinar. Sozinhos, entendeu? Os enganos começam a entrar no coração deles. Muitos irmãos, eles têm uma tendência assim. Também é uma situação que tem trazido queda para muita gente no Brasil. Eles estão em busca de emoções. De uma experiência emocional. A igreja brasileira, ela começou bem, mas ela vai mal no momento, por causa disso. Vive em busca dos dons e as emoções. Ora, as emoções estão em toda a Bíblia. Jesus chorou, Davi molhava o seu leite em lágrimas. As emoções estão em toda a Bíblia. A questão é se eu vivo buscando isso. Então, tem um pastor na igreja acolá, que é um profeta, eu vou lá ver se eu recebo uma profecia. Em busca dessas coisas, né? Eu creio que a maior de todas é o bezerro de ouro. É o dinheiro, os bens, né? Eu creio que a maior semente de queda, hoje, no coração da igreja. Porque eu estou buscando o quê? Eu estou buscando ganhar mais dinheiro. É preciso ganhar mais? Claro, não tem nada de errado ganhar mais. Mas, porque se eu seguir princípios bíblicos em relação a dinheiro, eu vou ter mais. O problema é quando eu estou atrás disso. Eu só quero isso. Eu quero, eu estou atrás disso. Eu busco isso como, então, esse apego ao material. Entendeu? As coisas materiais, né? A nossa pátria não é aqui, né? Então, esse é um problema que tem contribuído para que ministérios importantes caiam em enganos. É o bezerro de ouro. Uma outra questão grave que tem sido fonte de queda para muitos pastores é o ascetismo. Ele se isola. Pastores e denominações, eles se isolam, né? Então, como se fosse um sadhu indiano. Ele ali não entra. Ali entrou lá, não sai. E também não comunica com ninguém mesmo. Ele é totalmente sozinho. Exageradamente sozinho. Um dos problemas gravíssimos é Assim, ó A maioria dos pastores São Não tem pai espiritual São intratáveis Intratáveis Você não pode confrontar eles Eles são intratáveis Se você confrontar eles Ele vaza Vai embora Entendeu? Ele não aceita repreensão Não, não aceita conselho Quanto mais repreensão Então, ele é ele Ele é sozinho Ele é Então, não tente nem tratar com ele Que você não vai resolver Porque ele pode tudo Ele sabe tudo Né? É como se eu chegasse para vocês E dissesse assim, ó A MCM tem todas as respostas Em relação aos povos não alcançados É um absurdo A MCM não tem Nós temos parte da verdade Mas, geralmente Os pastores querem ter Toda a verdade Cada um deles Né? Isso tem sido um motivo De enfraquecimento E de queda de pastores Né? Enfim Algumas ideias Sobre essa Essa premissa Que é Cada um Tem uma semente de queda Dentro de si Tá? Talvez na área sexual Na área do dinheiro Família Relacionamentos Etc, etc, etc Né? Nós vivemos Agora Para você Buscar o diagnóstico Agora vamos buscar o diagnóstico Nós vivemos Em três níveis Primeiro No nível Descoberto Segundo No nível Encoberto E terceiro E terceiro No nível Real Nível Descoberto Nível Encoberto E nível Real O nível Descoberto É o que eu vejo Você fazer Por exemplo Eu vejo Você Se ajoelhar Aqui a frente Eu vejo Você Trazer Uma oferta Você Você me vê E vê outros Sentado aqui Ministrando Esse é o nível Descoberto O nível Descoberto É o que você faz Rotineiramente Como você conversa Com as pessoas Seus relacionamentos Né? Se você É uma pessoa Fechada Ou mais aberta Com as pessoas Etc É o nível Descoberto Né? Se você É uma pessoa Mais assim Você gosta De aparecer Mais Né? De estar Mais em evidência Ou você gosta De ficar Mais escondido É o nível Descoberto Né? O nível Encoberto É o nível Do pensamento Ou dos pensamentos Das emoções Entendeu? Talvez Alguém aqui Agora Tá pensando Alguma coisa A meu respeito Pode ser Mas eu não tô vendo Entendeu? Então O nível Encoberto É o nível Dos pensamentos O nível Escondido Você não sabe Nesse nível Irmãos As ações As ações Muitas vezes Não refletem Não refletem A realidade Que está lá dentro Lá dentro Tem uma realidade A ação É outra Nós Usamos Máscaras Então Geralmente Assim Conforme O ambiente Você usa Uma certa Máscara Então Você está no Intensivo Aqui a Máscara É uma Mas aí Você está lá fora Comendo ali Um pastel Você usa Outra Máscara Mas talvez Lá no Alojamento É uma Terceira Máscara Entendeu? As Máscaras Surgiram Por causa Do carnaval Carnaval É coisa Muito Antiga Então Costumou-se Usar As Máscaras Porque Uma mulher Um homem Tem relação No carnaval Com muitas Pessoas E Ficava Chato Descobrir Que um Rapaz Está tendo Relação Com a Mãe Ou com Uma tia Ou com Uma irmã Então Usava-se A máscara Porque Aí Vale tudo Eu não estou vendo Seu rosto A máscara É isso Eu estou vendo Você Mas eu não estou vendo O que está lá dentro Há um nível Que eu não conheço Em você Entendeu? Então Esse é o nível Encoberto Né? A Por exemplo A gula A avareza A concupiscência A fidelidade São níveis Encobertos Né? Agora É O nível real O que é o nível real? É aquilo Que você É No íntimo Mesmo Sem saber Você É aquilo lá O que é o caráter? O caráter É a soma De todas as influências É Que você Sofreu Não só Na primeira infância Mas Enquanto você Estava No útero Da sua mãe Desde o útero Da sua mãe O seu caráter Começou a se formar O nível real É esse É o nível Do caráter Que está Escondido Sempre vai Aparecer Mas Tem que Comer Como a gente Costuma falar Tem que comer Um saco De sal Junto Depois Comer Um saco De sal Eu vou começar A descobrir Quem você É Entendeu? O nível Do caráter É É o nível Mais profundo Não só O seu caráter É formado Pela soma De influências Positivas E negativas Que você Sofreu Na primeira infância E também Desde o útero Da sua mãe Mas também Está ligado Com A Com a Sociedade Onde você Vive O caráter De uma Sociedade Você vai lá No Japão O povo É muito Diferente Do brasileiro Entendeu? Você vai Lá No sul É diferente Das pessoas Lá Do Amazonas A sociedade Tem um caráter Não é? E Qual O O nosso papel Nisso Nesse processo Do nível Real Porque A CB Nível Descoberto Eu só estou passando rapidamente Porque no nível descoberto Vem a questão Dos sentidos Da Atitude E tal É muita coisa Mas Eu estou definindo A situação aqui Eu quero demorar mais Daqui a pouco Eu vou Demorar mais Alguns pontos Então O nível Real É o nível Do caráter O caráter É diferente Dos dons Diferente De tudo É o caráter É aquilo Que você é Mais cedo Ou mais tarde Você vai revelar Quem você é Vai aparecer Mas está lá Escondido Ninguém sabe Num determinado Momento Vai Aparecer Há uma Oportunidade Eu estava Lá no Nepal Antes do Pastor Silvio ir pra lá Eu fui lá Umas duas ou três vezes Eu acho que duas Hospedado num hotel Eu fiquei naquele hotel Vários dias E uma senhora Dos seus 45 anos Da Alemanha Começou a gostar De mim Ela queria ir comigo Pra cama Entendeu E Eu estava lá No fim do mundo Né Então é nessas horas Você não sabe Às vezes é de surpresa Vai revelar Quem você é Entendeu Então de repente Acontece uma situação De repente Você está passando Uma rua E Derante Ali tem um Portão aberto Um cão Avança em você Vai revelar De repente O avião Eu me lembro Eu tinha avião Um dia A gente vinha da fazenda Eu tinha uma fazenda Aqui na Na beira do rio Perto do rio vermelho E A gente vinha E de repente A hélice do avião Parou Lá em cima Monomotor Né Avião de quatro lugares É nessas horas Que Você Revela quem você é Entendeu Nesses momentos Então Há um Um nível Real Entendeu Esse nível É o nível Das motivações A palavra motivação Vem de motor É o que É o que Comanda a sua vida É esse nível Real Entendeu A área das motivações É a área mais profunda Que Deus trata Onde Deus Trata Conosco Ele vai tratar Das suas motivações Tratando Do nível Descoberto E do nível Encoberto Para que ele então Trate das suas motivações Né Quando as minhas motivações Estão Corretas Limpas Limpas Você está Caminhando No propósito De Deus Você está Caminhando No que Deus Falou Né O que de fato Irmãos É O que a nação Brasileira Precisa É de uma Consciência Uma consciência Uma consciência Está No nível Real A nação Precisa de uma Inteligência E sabe Eu estava Orando esses dias Pelo Brasil Oro muito Pela nação E Interessante Ô Bil Senta aqui Rapaz Senta ali Ó Tem cadeira vazia É Então É E me veio o seguinte Pensamento Escute o que eu vou falar Nos próximos Dez anos Ou nos próximos Anos Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Anos Nos próximos Anos Até uns Dez Anos O Brasil Passará Por uma Por uma Profunda Transformação Através Da consciência De cristãos Maduros Cujo Caráter Está Afirmado Na verdade Nos próximos Anos Escute isso A nossa Nação Será Transformada Porque A A um Povo Precisa de uma Inteligência Mas precisa de uma Consciência Então A A motivação Da minha Vida Diga da minha Vida Tem que ser Uma só Glorificar A Deus Então Quando a sua Motivação Não for Glorificar A Deus Está Errado Você está Fora do Propósito De Deus Tudo que você Fizer Precisa Ter Essa Motivação Por isso Está escrito Em provérbios 4 23 Sobretudo que se deve guardar Guarda teu coração Porque ele procede As saídas da vida As fontes da vida As motivações Tem que consertar Lá nas motivações É lá que tem que consertar Entendeu? Consertou lá Vai consertar tudo Entendeu? Quando eu tinha avião Cada mil horas Que o avião Voasse Eu tinha que levar o avião O piloto Lá em Anápolis E ali o motor Tinha que ser aberto Ali na Oficina de asa de socorro O motor Tinha que ser aberto E o virabrequim Era motor A explosão O virabrequim Tinha que passar Por um raio-x Especial Você olhava Você olha o virabrequim Por fora Você já viu isso? Alguns aqui Eu já vi Você olha Não tem nenhum defeito O virabrequim Está perfeito O rodar mil horas Não é muita coisa Mas Tem que passar Por um virabrequim Por um raio-x Especial É norma De segurança Estabelecido Pela lei brasileira Né? Eu não vi nada Mas teve um raio-x Próprio Que decretou Uma pequena Rachadura Lá na intimidade Do virabrequim É Tem uma rachadura Tem que trocar O virabrequim Entendeu? Então Há momentos Em que a glória de Deus Se manifesta Na nossa vida Nesses momentos É o raio-x Especial Examinando As nossas motivações É nessas horas É nessas horas Que você vai Entender Que naquela situação Da sua vida Aquilo que aconteceu Vem à tona Você tem que resolver Entendeu? Enquanto você não resolver Aquilo Então é A glória de Deus Ou Em certos Ou em muitos momentos Quando você está tendo Comunhão com a palavra Entendeu? Ano passado Até abri aqui por acaso Todo ano eu vou para o monte Buscar uma palavra de Deus Ano passado Só com a palavra que o senhor me deu Essa aqui ó Destruídos os fundamentos Que poderá fazer o justo Os fundamentos da nossa nação Foram destruídos A mentira prevaleceu O crime prevaleceu O roubo prevaleceu O que poderá fazer o justo? Qual seria a sua resposta? Os fundamentos Precisam ser Restaurados E isso só será feito Através Do caráter Dos cristãos Do seu caráter Então você está lá Você é secretária Em uma empresa Alguma coisa lá Chega alguém querendo falar Com o diretor Você vai lá Fulano está aí Que quer falar com você Não fala que eu não estou Não eu não vou falar Eu não vou falar que você não está Que o senhor não está Porque o senhor está Eu não vou mentir Uma nação Precisa de uma consciência Entendeu? E essa consciência Vem Das nossas motivações Da formação do nosso caráter A formação do caráter Do povo de Deus No sermão do monte O senhor fala Desses três níveis Olha que interessante Ele fala assim Eu escrevi assim Os fariseus achavam que Se aparentasse uma vida externa boa Estava tudo bem Então a nossa tendência é essa A nossa tendência Tem aquele ditado Por fora Bela viola Por dentro Pão bolorento Você já viu esse ditado? Então A nossa tendência É aparecer bem Na fita Externamente A hora que Jesus fala Sobre o nível descoberto Ouvir o que for dito aos antigos Não matarás Então Matar É nível Descoberto Você pega um revolta Dá um tiro na cabeça De uma pessoa Mata ela É nível descoberto Agora O senhor fala Não Mas se você irá Eu não vou ler Não precisa ler Você conhece tanto quanto eu Mas se você irá Com uma pessoa Você está irá Você não está matando Você não está com o revolto na mão É a mesma coisa que se tivesse matado Né? Se você se irá Você matou É o nível Encoberto Aqui você quer matar Se você tivesse uma faca Você esfaquearia aquela pessoa Ou Um revólver Alguma coisa assim Então É Lá dentro Você está irado Com aquela pessoa Mas do lado de fora Ô Lama Que saudade Que eu estava doce Uma vez eu Conversei com um político Sobre um outro político Mas ele Falou mal Desse outro político Mas ele Porque ele viu Que se falasse mal Daquele outro político Ficava bem comigo Entendeu? E depois ele contratou Aquele outro político Para trabalhar com ele É tudo falso O político Brasileiro Tem Má fama Não tem? A política Né? Mas isso está Melhorando As leis Estão corrigindo isso Entendeu? As leis Estão corrigindo Hoje O político É muito É muito Problemática O problema é gastar Muito dinheiro Porque Não pode mais Tem limitações Né? No gasto De dinheiro Antes Só os muito ricos Eram eleitos Né? Ainda Ainda Tem muito O que melhorar Mas já melhorou Bastante Né? Então A O 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 Eu posso Estar Aparentando Algo Falso Totalmente Falso O que Deus Quer É que O nível Descoberto Seu Seja Idêntico Ao nível Real Você É aqui O tempo Todo Né? Agora O nível Real Onde está? Ele fala assim Guardai-vos De exercer A vossa Justiça Diante Dos homens Com 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 o Fim De Ser Desvistos Por Eles Ele Não Saiba A Sua Mão Direita O que Fez A Esquerda Né? Isso É nível Real Né? Você Fez Isso Aqui Com a Direita A Esquerda Não Precisa Saber Você Não Tem Que Tocar Trombeta Né? Isso É Nível Real Aí É Que Aí É Que Pega Né? E Eu Quando Eu Ministro Assim Que Eu Preciso Às Vezes Contar Algumas Experiências Que Eu Tive Especialmente Nas Nações Né? Mas Com Que Motivação Eu Conto? Você Contar Isso Não Tem Problema A Questão É Que Motivação Com Que Motivação Eu Estou Contando Isso Você Não Sabe Você Não Me Conhece Mas Eu Sei Então Eu Preciso Tomar Cuidado Com Minhas Motivações Né? Tem Pessoas Irmãos Que Fazem Grandes Coisas Na Sociedade Distribuído Muito Dinheiro Assim Benefícios Para a Sociedade Mas Com A Motivação Errada Entendeu? O que você Fizer Examine Suas Motivações Tá? Ok Eu já Disse Né? A única Motivação Correta É glorificar A Deus Né? Isaías 42 8 Diz que ele Não divide A sua glória Com ninguém Então Cuide Né? Os motivos Determinam Minhas Ações Escreva Isso Os motivos Determinam Minhas Ações Né? A Atitude Determina As atitudes Determinam As minhas Reações Qual é o motivo Da sua vida? Ganhar dinheiro? Ser visto Pelos homens? Ser importante Na sociedade? Né? Eu tive um colega De turma Quando eu estudei Que ele Fez cardiologia Fez 5 anos De pós-graduação Em São Paulo Depois fez Mais 7 anos De pós-graduação Nos Estados Unidos 12 anos De pós-graduação Não precisa disso Tudo Não precisa Mas ele queria ser O cardiologista Mais famoso De São Paulo E de certa forma Ele conseguiu Entendeu? Então O motivo Determina Minhas ações Ele queria ser Um cardiologista Famoso Em São Paulo Né? Conseguiu Né? E Qual é Qual é O meu motivo? É ser importante Ser famoso Ser Né? Então Há um tempo Que os jovens E tal Eles passam Por isso As pessoas Mais imaturas Passam por isso De fama Né? A fama Ela está ligada Com A queda De Eva Entendeu? Ela Quando Eva Caiu Ela viu A fruta Concupiscência Dos olhos Né? Ela Continuou Vendo Tocando Naquilo E tal Até um dia Ela comeu Né? Por que ela comeu? Porque ela queria ser Como Deus Ela queria ser Tão grande Quanto Deus É grande Né? E o diabo A estratégia Do diabo Nunca muda Viu? Aqui em Primeira João Deixa eu ver se eu acho Aqui pra mostrar Pra vocês Uma coisinha aqui Gênesis 3 Gênesis 3 Vendo a mulher Que a árvore Era boa Para se comer Agradava Os olhos E desejava Para dar entendimento São três coisas Entendeu? Isso aqui Irmãos É Que leva A queda Esses três aspectos Você vê Você quer experimentar E É Esse desejo De fama De ser aceito De ser aprovado Né? Esse desejo De De Esse desejo De Ei Tô aqui Ei Sou o cara Entendeu? Eu cheguei Eu cheguei Com que a solução Chegou Toda vez Chegar alguém Na sua vida Na sua empresa Na sua igreja Se apresentando Como solução Fica fora Fica fora Porque Tem problema Nessa pessoa Ela está com motivação Errada Entendeu? É a soberba Da vida Que João fala Né? Concupiscência Dos olhos Concupiscência Da carne Soberba Da vida Né? Então a soberba Da vida É o desejo De fama De reconhecimento Né? Não Você 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 é formado Como escravo Escravo A sua Você é um escravo Escravo Não precisa De reconhecimento Jesus No evangelho De Marcos Ele é apresentado Como escravo No evangelho De Marcos Jesus Nenhuma vez No livro De Marcos Chama Jesus De Senhor Dos quatro Evangelhos Marcos É o único Que não Apresenta A genealogia De Jesus Escravo Não precisa De genealogia Você não sabe De onde vem Você é escravo Acabou Entendeu? E nós somos Formados Como escravos Né? Vamos agora Num tema Que eu vou demorar Um pouquinho mais Abordar um Um aspecto Isso foi só Uma introdução É Então Eu disse Os motivos Determinam Minhas ações Qual a minha Motivação? Né? Agora As minhas Atitudes O que é a minha Atitude? A minha Atitude É a minha Posição Em relação A alguma coisa A um fato A um acontecimento A uma situação Entendeu? Então Então Por exemplo Você está Indo de ônibus Numa Região De Serra Estrada Não é muito Boa Tem Ribanceiras E o ônibus Perde o freio Na descida E comece A se embalar Perdeu o freio Qual é a sua Atitude Naquela hora Se você Estiver Dentro do ônibus Provavelmente O ônibus Vai cair Numa ribanceira Provavelmente Né? É nessa Hora Que vai se Determinar Se você Tem a atitude Correta Entendeu? Eu estava Indo Pra Pro Tibete De ônibus Lá Não tem ônibus Grandes Como os nossos São mini Ônibus Micro Ônibus Né? 20 Pessoas 28 Pessoas E Só que Eles vão Pondo Gente Não tem Limite E Quando Enchem Embaixo Põe Passageiro Lá em cima No porta Não tem Aqueles negócios Assim de pôr a mala Em cima do ônibus E vai enchendo Lá também Fora os cabritos Que também Tem direito A passagem Aliás A passagem Do cabrito É mais cara Do que a passagem Das pessoas Lá Né? E eu estava Nesse ônibus Num ônibus desse Subindo uma montanha Lá já dentro Do Tibete Não tinha asfalto E uma Ribanceira De cá Lá tem Irmãos Abismos De dois Quilômetros De profundidade O abismo Tem ônibus Que cai ali E não é Infrequente Não Não Tem como Fazer resgate Caiu lá Acabou Está sepultado Não tem jeito De fazer resgate Eu estava Nesse ônibus Num desses E O ônibus Assim Bem Irmãos Eu estava Do lado De cá Assim A janela Pequenininha Eu olhei Tinha uma ribanceira Assim Um abismo Eu não vi O fundo Dele Talvez Duzentos Quinhentos Méticos Eu não vi O fundo E o ônibus Foi E era uma subida Ele tinha que fazer Uma guinadazinha Para a direita E ali Estava Bem íngreme E o motorista Não conseguiu Passar a marcha E o ônibus Começou a voltar Eu Muito corajoso Pensei Vou sair daqui Vou sair fora Desse ônibus Só que A porta Era do meu lado Eu olhei assim Estava o abismo Se eu saísse Eu ia primeiro Cair no abismo Então Vou pular a janela A janela Não me cabia Olha a minha atitude Sabe o que eu fiz Eu gritei Senhor Eu gritei Por socorro a Deus Entendeu Mas gritei mesmo E orei em português Ali naquela hora Eu fiz uma oração Em português Uma oração Assim forte Ô fé que veio É Chir de férias Aquela hora Irmãos Quando eu fiz Aquela oração Daquele jeito Eu escutei O barulho A marcha entrou E a gente não caiu No abismo Mais dois ou três metros A gente tinha caído no abismo Entendeu Então qual A minha atitude Né Em certas situações Eu citei essa Né Entende Então Situações que vão Determinar A sua A sua atitude E diante E diante Das situações Determina O seu caráter O que você tem Lá dentro O mais profundo Né Então Onde revelou Minha fraqueza Lá Naquela situação Eu preciso De proteção E é verdade É um ponto Que eu preciso Melhorar Eu preciso Eu preciso Andar Cercado De proteção Né Não Eu não preciso Andar cercado De proteção Eu não tenho Que temer Né Então Enfim Revelou A minha atitude Lá dentro Né Tem pessoas Tem a seguinte Atitude Eu não confio Em ninguém Essa atitude Está errada Entendeu Outra atitude Errada O dinheiro O dinheiro Não presta Não O dinheiro Presta sim O amor É o dinheiro Que não é legal Mas o dinheiro Em si É importante Presta Né Outro conceito Errado O governo O governo É corrupto Bom Pode ser Que parte Seja Mas nem Todos São corruptos Né Agora Uma atitude Correta Deus É fiel Pronto Aí Aí está Legal Né Tinha uma Uma velhinha E ela Trabalhava Assim Na roça E nunca Tinha usado O óculos E deram Para ela Um óculos Escuro Um presente Ela Ficou Tão gostoso Daquele presente Do óculos Escuro Que ela Não tirava O óculos Para nada Né Uma hora Ela saiu Lá fora Com o óculos Escuro E voltou Correndo Vamos recolher A roupa Do varal Que vai chover O pessoal Olhou Não Mas não tem Nuvem De chuva É que Com o óculos A nuvem Ficou escura Tem gente Que só vê Com o óculos Escuro Entendeu isso? Tudo que vê Está de óculos Escuro Só vê Tempestade Só vê O que é mal Só vê O que não presta Só vê Sabe Tem uma pessoa É um santo Aquela pessoa É um santo Aí você vai conversar Com aquela lá Não Ele é santo Mas Olha Tal dia Há dez anos Atrás Eu vi Não sei o que Vai conseguir Alguma coisa Contra aquela pessoa Entendeu? A atitude Que você toma Né Nas situações São os óculos Com os quais Você vê a vida E você acaba Vendo a vida Ou do lado certo Ou do lado errado Sempre tem um lado Sempre tem um lado bom Foque no lado bom Das coisas Das pessoas Porque sempre tem um lado bom Né Cada pessoa É preciosa Deus nos amou Sendo nós ainda Pecadores Deus ama pecadores Deus ama pecadores Entendeu? Então O líder Quem tem Esse óculos Vive Usando esse óculos Escuro Nunca vai ser um líder De valor Porque ele não consegue Ver o bem Nas pessoas As virtudes Das pessoas O lado bom Das pessoas Entendeu? As minhas ações Os motivos Determinam Minhas reações Entendeu? Entendeu? Você já ouviu alguém Falar mais ou menos Assim ó Deus não manda Ninguém pro inferno Deus é amor Você já ouviu Alguém falar isso? Essas pessoas Estão com uma atitude Totalmente errada Em relação ao caráter De Deus Né Outra atitude Errada Você tá evangelizando Uma pessoa E tal Ele tá entendendo Ele quer Mas ele fala assim Eu vou parar De fumar Primeiro Quando eu parar De fumar Eu vou converter Eu vou pra igreja Né Ele Provavelmente É uma atitude Que pode até Levar ele pro inferno Né É Outras pessoas Falam assim Eu sou assim mesmo Sobre isso Isso Irmãos Eu selecionei aqui Provérbio 28 Olha aqui 28 13 O que encobre as suas transgressões Jamais prosperará Mas o que as confesse e deixa Alcançará misericórdia Provérbio 28 13 Né Então é preciso Você Você é Mas você Você tá encobrindo aquilo que você é Eu sou assim mesmo Você não quer confessar Você quer continuar Do jeito que você é Aí vai Enfim Né Você quer mudar sua vida Pra melhor Mude seus motivos E suas atitudes Se você mudar seus motivos E atitudes A sua vida Vai ser cada vez melhor E a palavra de Deus Vai se cumprir na sua vida Né A mudança de atitude Muda meu comportamento Isso tem acontecido Isso tem acontecido comigo Irmãos Eu fiz um propósito De jamais Destacar Algo negativo De uma pessoa Mesmo assim Às vezes eu peco Peço perdão a Deus Eu destaco E eu peço perdão a Deus Entendeu Porque O conceito Que eu tenho Sobre alguém Irmãos Muda minha atitude Em relação a ela Então eu quero ver as pessoas Com pessoas que Deus ama Com pessoas que precisam De se santificar mais E tudo Mas eu não vou Destacar os seus defeitos Os problemas Na sua vida Né Então eu escrevi aqui assim Purifique suas fontes Porque se seu coração For bom Tudo em você Será bom Entendeu Jesus Irmãos Tolerou Um tesoureiro Ladrão E até no último momento Ele lavou os pés Daquele homem Quem sabe Hoje ele vai se arrepender Lavou os pés dele No último momento Né Jesus tinha as fontes Muito puras Né Mateus 6.33 Motivação básica Está aqui Para viver a vida Buscar em primeiro lugar O reino de Deus E a sua justiça Aqui é fundamental É tudo Se você fizer isso Pronto A sociedade Está firmada Nos direitos Do homem Então a sociedade Ela é humanista Então cuidado Onde estão Onde estão os direitos De Deus Nós As nossas leis Humanas São firmadas Nos direitos Do homem Né Só que nós temos que firmar Nosso comportamento Nos direitos De Deus Na nossa vida Né É isso É isso que muda A sociedade Né Como conhecer meus motivos E atitudes Quando Jesus fala Em Mateus 6 Mateus 6 Nos ensina A conhecer Mateus O capítulo todo A nos conhecer Nossos motivos E atitudes Né Ansiosos De coisa alguma Por que ele falou isso? Porque Olha pra mim A ansiedade Indica Que Em alguma área Da minha vida O senhor não tem controle Toda vez que você Ficar ansioso Se isso acontece com você É porque Na Naquela área Que levou você Ficar ansioso Eu me lembro irmãos É Porque eu caí No pecado Do amor ao dinheiro Antigamente Há muitos anos atrás Veja A minha situação Em relação a isso Se o meu saldo bancário Estava bom Eu estava bem Minhas emoções Estavam bem Entendeu? Tranquilo Alegre Com a minha esposa Meus filhos Tudo Os funcionários Mas se o saldo bancário Começasse a cair Ai, ai, ai E eu começava a ficar Tenso Ansioso Nervoso Entendeu? Mas se por acaso Eu entrasse Num cheque especial Irmãos Fala sério Até o gato Lá de casa Sabia que eu estava Num cheque especial Porque quando eu chegava lá Se ele não corresse de mim Eu chutava ele Então eu chegava em casa Quando eu estava Eu estava com o cheque especial Sabe por que o gato sabia? Ele corria de mim Porque eu ficava Com a ponta do nariz Vermelha A Lili sabia Ixi Ele está com a ponta do nariz Vermelha hoje Ele está no cheque especial Hoje Vamos com calma Com ele Porque ele está E tal Entendeu? Então A ansiedade Ela surge No ponto Em que você está Defeituoso Na área Que Deus não tem controle Sobre a sua vida É ali que você Fica ansioso Às vezes Irmãos É preciso Reconhecer Que você Errou Em alguma área Da sua vida Que você Precisa de ajuda Enfrente o problema De frente Olho no olho Com o problema Não demore Enfrentar o problema Não deixe Para depois Não busque Os atalhos Sabe? Não busque Nunca Os atalhos Né? Admita 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 Que você errou Se alguém Aponta um erro Seu Uma falha Agradeça Aquela pessoa Que ela está Te ajudando Entendeu? Ela está ajudando Você Agora Às vezes Olha para mim Às vezes Às vezes É preciso De uma atitude De violência É Senão Não resolve Se o teu olho Direito Como é que ele fala lá? Escandaliza Tipo Faz O que ele manda fazer? Arranca Se tua mão direita Não sei o que Corta ela Uma atitude De violência Irmãos Algumas Vezes Ela é Necessária Senão O problema Nunca será Resolvido Aquele pecado Renitente Na sua vida Que você não Venceu Aquela Atitude De amor Ao dinheiro Que você não Venceu O seu Relacionamento Com sua Esposa Às vezes Você tem que tomar Uma atitude radical De quebrantamento De alguma coisa Para Consertar Sua vida Faça um jejum De 40 dias Seco Sem água É bom que você Já vai ser Sepultado logo E vai para o céu Né? Você não é Moisés? Né? Né? É Salmo 39 Fala assim Davi fala Sonda-me Ó Deus Conhece Meu coração Então Ele começa De dentro Para fora Ele começa Com os motivos E atitudes Sonda-me Ó Deus E conhece Meu coração Então Essa Precisa ser Nossa oração Né? Depois Ele fala Assim Prova-me E conhece Meus pensamentos Nível E encoberto Deus tem Que tratar Comigo A partir Do Das Minhas Motivações É ali Que Deus Precisa Começar A tratar De mim Comigo Né? Depois De lá Para cá Vai Corrigir Tudo Né? Então Ele vai Para o nível Encoberto Depois ele termina Falando Vê se há em mim Algum caminho Mal Quer dizer Ele chega No nível Descoberto Ele parte Do mais profundo Para o mais superficial Né? Você tem que Consertar É as fontes Né? Se você Não Consertar Não Purificar As fontes Os olhos Não vão Purificar Você Sempre vai Olhar Naquele Outdoor Mais Assim Você pode Se tiver Oportunidade Né? Você vai Quem sabe Abrir Uma Uma Revista Ou Clicar Ali Num Site E-mail Assim Entendeu? Vamos ver uma coisa aqui Dentro desse tema E vamos aprofundar um pouquinho Quando você tem uma atitude errada Você está caminhando em sofismas Sua vida vai se tornando um sofisma O que é um sofisma? É um raciocínio errado Mas com aparência de verdade Parte é verdade E parte é mentira Então você acaba aceitando a vida Com atitudes Você entra em enganos E você não percebe Que você está caminhando ali Para você está tudo bem Mas não está Você caminha Né? Em enganos Né? E Por exemplo Quando surgiu o comunismo E que a Rússia Na liderança de Lenin Adotou o comunismo O mundo inteiro Pensou que aquilo Era a solução Para o mundo Mas era um sofisma Deu tudo errado Né? Às vezes Irmãos Você olha Num programa De governo De um De um governador Alguma coisa Fala Puxa Esse negócio Que vai dar certo Mas lá dentro Tem uma semente de queda Naquele programa Do governo E vai dar tudo errado O povo não vai ser abençoado Entendeu? Então Houve um equívoco O equívoco É um sofisma Eu fico equivocado A seu respeito Às vezes Eu estou equivocado Eu penso que você é mal E você não é mal Eu estou equivocado Né? Agora A Uma atitude errada Vai levar você A derrota Eu vou dar um exemplo aqui Abra para números Acho que assim fica melhor Que nós entendermos isso Números 13 Olha aqui Diz o senhor Moisés Envia homens Que espiem a terra De Canaã Que eu hei de dar Aos filhos de Israel De cada tribo De seus pais Enviareis um homem Sendo cada qual Príncipe entre eles Enviou-os Pois Moisés No deserto de Paran Segundo o mandato O senhor Todos aqueles homens Eram Cabeças Dos filhos de Israel Então eles eram Cabeças Eram príncipes Do povo de Deus Portanto homens Preparados Para liderar Uma tribo inteira Né? Olha o que acontece O povo vai Espia a terra Por 40 dias Né? E tal Tem coisas bonitas Que aconteceram Né? Trouxeram Um cacho de uva Sendo carregado Por dois homens Né? E ali ficaram 40 dias Verso 25 E voltaram De espiar a terra Quando eles voltaram Eles foram Dar um relatório Para Moisés E olha o relatório Deles Verso 27 Relataram a Moisés E disseram Fomos a terra A que nos enviaste E verdadeiramente Mana leite e mel Esse é o fruto dela Estava mostrando as uvas O povo porém Que habita nessa terra É poderoso Olha a atitude deles As cidades Muito grandes E fortificadas Também Vimos ali Os filhos de Enac Os amalequites Habitam na terra Do Negebe Os eteus Os jebuseus Os amorreus Habitam na montanha Os cananeus Habitam o pé do mar E pela ribeira do Jordão Então Caleb Veja aqui Olha pra mim Olha a atitude Dos príncipes Só viram Um problema Entendeu Só viram Derrota Ali tem gigante Não vai dar Pra derrubar Um gigante É um povo É muito poderoso Vamos desistir Essa foi a atitude Deles Vamos desistir Agora Então Caleb Fez calar Verso 30 O povo Perante Moisés Diz Eia Subamos E possuamos A terra Porque certamente Prevaleceremos Contra ela Porém os homens Verso 31 Os homens Que com ele Tinham subido Disseram Não Poderemos Subir Contra aquele Povo Pois é mais Forte Do que nós No segundo Das eleições Para presidente Em 2014 30 milhões De pessoas Não votaram No turno Era um feriadão 30 milhões De pessoas Não votaram E qual foi A atitude Deles Isso foi Feito Pesquisas Não adianta Isso nunca Vai mudar Como dizem O PT O comunismo Vai continuar Sempre no governo 30 milhões De pessoas Atitude De derrota Quando ela Foi eleita A Dilma Eu recebi A visita De um Aqui Aqui em casa Em Trindade De um Procurador Da República Em nome de Deus Aqui em Brasília O Guilherme Shelby Logo naquela Semana Depois Ele foi lá A gente passou Um dia Conversando E ele Me disse O seguinte O PT Não sai Do governo No momento De sangue Eu falei Sai Porque nós Vamos orar A Dilma Vai cair Porque nós Vamos orar E começamos Orar E ela caiu Ela caiu Por causa Da oração Da igreja E o Lula Vai sair De circulação No Brasil Ele vai Está perto Porque a igreja Está orando Deus tem controle Mas ele precisa Das nossas orações Olha aqui É mais forte Do que nós Não irmãos O diabo Não é mais forte Do que nossas orações Nada tem mais poder Do que a oração Do povo de Deus Então a atitude Determina Irmãos Até onde Você vai chegar A atitude Entendeu Foi a história De dois meninos Nos Estados Unidos Eles estavam brincando Em cima De um rio gelado Lá Eles andam Até de caminhonete Em cima De um rio gelado Nessa época Do janeiro Por aí Dezembro Janeiro E uma hora Um menino Por alguma coisa O gelo quebrou E ele caiu O outro menino Coleguinha dele Irmãos Quebrou o gelo Onde ele estava Conseguiu quebrar E tirar O coleguinha O coleguinha não morreu O bombeiro chegou Em seguida E viram O que ele tinha feito Era impossível Aquele menino Ter quebrado Aquele gelo Uma criança lá De uns Deve ser Seis, oito anos Ter quebrado Aquele gelo O impossível Está É Na nossa cabeça São atitudes Perante as situações Então eu não vou Para não sei o que Porque lá é muito perigoso Não sei o que Não irmão É a questão da atitude É preciso ter Uma atitude Correta Eles são mais Fortes do que Nós E diante Do filho de Israel Infamaram a terra Que havia Espiar Dizendo A terra Pelo meio Da qual passamos É Espiar É terra Que devora Seus moradores Você vê Que o argumento Deles Na derrota Foi crescendo A derrota Na cabeça Deles Foi crescendo Devora Seus moradores Quer dizer Já foi contaminando E todo o povo Que vimos nela São homens De grande estatura Também vimos ali Gigantes Filhos de Anak São descendentes De gigantes E éramos Aos nossos Próprios olhos Como gafanhotos E assim Também Aos olhos Aos seus olhos Atitude Que conduz A uma derrota Agora Veja Aí Josué E Caleb Se levantaram Contra aquela situação Né E o que eles estão Falando aqui agora Josué Filho de Nú E Caleb Filho de Nú Olha o que eles falam Rasgaram Suas vestes Verso 6 14, 6 agora Rasgaram Suas vestes E falaram Toda a congregação Dos filhos de Israel Dizendo A terra É pelo meio Da qual passamos A espiar é terra Muitíssimo boa E vejo o 9 Então somente Não sejais rebeldes Contra o Senhor E não E não temais O povo dessa terra Por canto Como pão Os podemos devorar Olha aí O que é uma atitude Nunca foque O problema As dificuldades O que você foca Expande Se você foca o problema O problema vai crescer Foque os resultados Foque aquilo que é bom Nas pessoas E você vai ver Entendeu Vejo o 10 Apesar disso Toda a congregação Disse que os apedrejassem Que os apedrejassem A congregação Já estava contaminada É para apedrejar É para matar os dois Olha aí Veja A gravidade De uma atitude errada Entendeu O que aconteceu Com aquele povo Irmãos O que aconteceu Com aquele povo Todos morreram No deserto Eu disse Todos Uma atitude errada Leva a morte Seja da sua empresa Da sua família Das suas finanças Do nosso país Da sua cidade Uma atitude errada Leva a morte Logo aqui adiante Você vai ver Que o povo foi derrotado Por causa De uma atitude errada Né Vamos continuar Logo adiante Ali tem a história De Coré Né Ok Veja aqui comigo Lucas 9 Lucas 9 9 Versículo 51 Aconteceu Aconteceu que Ao se completarem Os dias Em que deveria ser Assunto ao céu Manifestou No semblante A intrépida Resolução De ir para Jerusalém Olha aí Quem olhasse Quem olhasse Na feição De Jesus Ia pensar Assim ó Não tem jeito Ele se vai mesmo Ninguém vai Tirar ele Dessa Ideia De ir para Jerusalém Ele sabe Que ele vai Morrer lá Mas ele vai Assim mesmo Olhando No semblante Olha uma atitude De um homem Que age Dentro Do propósito De glorificar A Deus E ele falou Que ele ia glorificar A Deus Chegou o momento De o filho Do homem Ser glorificado E glorificar O pai Então Ele sabia Que aquela atitude É para a glória De Deus Então Quando você Caminha No que Deus Falou Entendeu Irmão Você pode ir Vai Não tem Nenhuma chance De dar errado Entendeu Eu conheço A vida do Bill Passou Bill Está ali Quantos anos Bill Talvez uns Quinze ou vinte É O Bill Irmãos Andou por caminhos Estranhos Não Não de pecado Mas por caminhos Estranhos Por caminhos Que Não era o caminho De Deus Para ele Eu estou falando aqui Porque ele tem maturidade Para ouvir isso Mas um dia Ele encontrou O que Deus Tinha para ele E é nisso Que ele está caminhando Encontra o que Deus Tem para você Descubra o que Deus Tem para você Jesus Mostrava no Semblante Eu vou Para Jerusalém Porque Chegou a hora De eu partir Daqui Chegou a hora De eu partir Então Estou indo Aí Pedro Fale Não senhor Que isso Vão matar o senhor lá Arreda Satanás Arreda Satanás O diabo Vai Sempre vai Querer Tirar você Do propósito De Deus Principalmente Quando você Tomar uma decisão Radical Você tem que Tomar uma decisão Radical Para cumprir O propósito De Deus Na sua vida É Tem que tomar Se for preciso Tome uma decisão Radical Eu fechei Dois hospitais Aqui na cidade Dois Tinha sócio Não E hoje Vivo de ofertas Estou muito melhor Do que na tempo Que eu era Diretor de hospital Porque eu sei Que eu estou No propósito De Deus Quando você está No propósito De Deus Você vê A mão De Deus Atuando Nos detalhes Menores Você vê A mão De Deus Atuando Entendeu Então Caminha No propósito De Deus Né Ah Esse é um assunto Irmãos Que É Eu sempre Quase sempre Eu dou Essa aula Nos intensivos É Uma das aulas Mais importantes Que eu dou Porque É Se nós tivermos Atitudes Corretas Né É Nós vamos ver Milagres Na nossa vida Entendeu Se você Tiver Atitude Correta Você vai ver Que Deus Está do seu Lado Você vai ver Que As portas São situações Eu estou assim Sabe Eu vejo isso Eu me lembro Uma vez Eu estava Em um país Comunista Eu não podia Entrar com Bíblia Eu tinha uma caixa Cheia de Bíblias E agora Eu não podia Entrar Mas eu tinha Que levar Aquelas Bíblias Novos Testamentos Né Quando chegou Minha vez Quando chegou Minha vez De passar Pelo exame Da bagagem E nos países Comunistas Examinam a bagagem Com extrema Com extrema Rigor Né Quando chegou Minha vez Irmãos Naquele momento Veio um rapaz Com insígnio De tenente Um rapaz Bonito Forte Simpático Educado Falou No meu ouvido Eu tinha nove Malas Não Algumas malas E E E caixas Nove Nove Eu estava Com dois Carrinhos Cheios Ele chegou No meu ouvido E falou Passa Rápido Eu passei Rápido E a minha Bagagem Não foi Examinada Quando você Está no propósito De Deus Você vê Milagres Entendeu Nós temos um obreiro No tibete O Tutentache Ele Desconverteu Uma vez Eu levei para ele O O novo testamento Gravado Em 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 CD E Mas ele nunca Tinha lido Uma bíblia Já depois de seis Anos de convertido Nunca tinha lido Uma bíblia E tem a bíblia Gravada Em tibetano Se você quiser Conhecer um livro Que mudar A sua vida Profundamente É o livro Que conta a história Da tradução Da bíblia Para o tibete Para a língua tibetana Esse livro Chama-se Foi publicado Pela emissão Horizontes Chama-se E Deus Chegou Ao Tibete É o título Do livro É o livro Que mais Marcou Minha vida Foi Aquele Né Um casal De americanos Antes Antes do comunismo Entrar no tibete Morou no interior Do tibete Quarenta anos O tibete Tem várias etnias E traduziram E traduziram A bíblia Inteira Em quarenta Anos Para Aquela etnia Uma etnia Bem grande No tibete Só que Quando o comunismo Chegou Eles não podiam Sair com os manuscritos Era Volumoso Eles não podiam Sair Colocaram Dentro de um baú Um baú E Trancaram Com um cadeado E deixaram No porão Da casa Que eles estavam No interior Do tibete E voltaram Para os Estados Unidos Correndo E Alguns anos depois O comunismo Entrou no tibete O diretor De bíblica Ficou Sabendo disso Foi lá Pegou a chave Desse baú E Pegou o avião Foi até o tibete Foi até o interior Do tibete Onde O endereço Onde Era a casa Do casal De missionários Quando ele chegou lá A casa Estava sendo Destruída Por um trator Porque iam passar Uma estrada ali E ele falou Mas espera um momento Deixa eu vir ali Porque eu Achava que Tem uma coisa Muito importante Que eu preciso pegar ali Entrou lá No porão Lá estava O baú Com toda a bíblia Traduzida Manuscrita Naquele dia O trator Iria Destruir Tudo aquilo Ele chegou Exatamente No momento Quando você Caminha no que Deus falou Você vai ver Milagres Toda vez Toda vez Você vai ver Milagres O O Nunca tinha visto Uma bíblia Em Tibetano Lá não pode Entrar a bíblia Mas eu No meu coração Falei Eu preciso Levar uma bíblia Para ele Há cinco anos Atrás Mais ou menos Por aí Lá no Nepal Você pode comprar A bíblia Na língua Tibetana Ela Não é Letra Assim como a nossa São caracteres Então ela Grossa assim Parece um dicionário E Comprei a bíblia Quando você está No propósito de Deus Você não Tente ajudar A Deus Não precisa A parte dele Ele sempre vai fazer Eu amarrei A bíblia No fundo Da minha Mala Bem Amarrado E coloquei A roupa Por cima E fui A viagem De Katmandu Para o Tibet Lassa É uma das Viagens mais Lindas Que você Precisa Fazer Porque ele É todo Em cima Das montanhas Do Himalaia Você começa A viagem Circundando O monte Everest Tirei Muitas fotos Do monte Naquela viagem Cheguei Uma viagem De uma hora De avião Uma viagem curta De uma hora Chegamos No aeroporto De Lassa Hoje Na mão da China Um aeroporto Muito luxuoso Porque o Tibet É o país Mais alto Do mundo E é um lugar Muito esotérico E então Muitos turistas Vão ali E quando Eu desci Assim Na esteira De desembarque Eu No meu espírito Eu estava Adorando o Senhor Só isso Não orei Não pedi Proteção Eu estava Adorando o Senhor E A minha mala Foi a última Que veio Na esteira Todo mundo Já tinha saído Todos os outros Passageiros Peguei a minha mala Passei a bagagem A minha maleta De mão Nela Tinha uma bíblia Em inglês Que eu quase sempre Levo Tudo bem Não foi Mas quando Passou a mala Tinha um senhor Dos seus 60 e poucos anos Ele era Pela insígnia Eu entendi Que talvez Ele fosse major Alguma coisa assim Ele falou Para mim Muito educado Ali tinha uns Uns Seis a oito Oficiais Chineses E ele falou assim O senhor Por favor Coloca Coloca a sua mala Ali em cima Daquele balcão Eu Coloquei a mala Veio uma senhora De uns 45 Anos Mais ou menos Também Ela acho Que parecia Tenente Alguma coisa assim E ela falou assim Para mim Por favor Abra a sua mala Quando eu Abri a mala Peguei a chave Cadeado Abri a mala Sabe onde estava A Bíblia Em cima Da roupa Nenhum Amassado Ela tinha sido Colocada ali Naquela hora Exatamente Naquela hora Em cima Da roupa Eu tinha amarrado A Bíblia No fundo Da mala Quando eu Vi aquilo Aqui dentro Veio uma voz Eu sou Senhor Do Tibete Sou Senhor Do Tibete Eu estava Contemplando Um milagre Eu vi Que ela Ficou tensa Ela pegou A Bíblia Abriu Em dois Ou três Lugares Colocou A Bíblia Assim Em cima Do balcão Ela estava Nervosa Perto Assim Daqui Ali Aqui Tinha mais Uma porção De oficiais Mas Ninguém Veio Ela não Perguntou Nada Sobre a Bíblia Bastava Ela perguntar De quem É essa Bíblia Para onde Para que Por que O senhor está Trazendo essa Bíblia Aqui Para que Para quem Pronto Eu estava Já preso Com certeza Porque os Oficiais Não vieram Tinha lá Uns seis Oficiais Conversando Ali pertinho Eles viram Aquele livro Enorme Em cima Ali Que ela Pôs Aí depois Ela foi Abrindo a minha Roupa Com muita Educação E encontrou Seis Cassetes Que eu havia Escondido No meio Da roupa Cassetes Com gravações De músicas De adoração A Jesus Sobre os cassetes Ela encontrou Seis Ela fez Uma pergunta Ela falou assim Canções Eu disse Canções Nessa hora Ela estava Nervosa Ela estava Tensa Então ela Quando eu respondi Canções Ela Começou A colocar Os cassetes Onde estavam Cada um Direitinho Sem Pegou a Bíblia Colocou Onde a Bíblia Estava E ela Ela falou Assim Para mim O senhor Pode fechar A mala E ela Me ajudou A fechar O zíper Da mala E eu entrei No tibete E naquela noite Eu entreguei a Bíblia Para o tubo Tem taxe Quem Que mulher Era aquela Que Deus Fez Toda vez Que você Caminhar No que Deus Falou Você vai Ver milagres Amém Esse assunto Não terminou E Mas vamos Dar Deixa eu só falar Mais uma coisa Só uma mesmo É O seu Sucesso Seja como Pastor Né Seja como Empresário Seja como Profissional Liberal O seu Sucesso Ou o seu Fracasso Abra comigo Em Gálatas Gálatas Capítulo 6 Não vos enganeis Verso 7 De Deus Não se zomba Pois aquele Que o homem Seifar Isso Também Isso Semear Isso Também Seifará A semente Que você Plantar Essa Vai Frutificar Cuidado Cuidado Plante Uma semente Que veio Do coração De Deus E você Vai ver Essa semente Frutificar Essa é a atitude Correta Todas as pessoas Irmãos Bem sucedidas Elas são alegres Interessante isso As pessoas bem sucedidas São alegres Eu li isso Num relatório Da GM Nos Estados Unidos Os executivos Os executivos da GM Nos Estados Unidos Os mais bem sucedidos São os mais alegres Entendeu Eu escrevi Eu escrevi aqui assim Atitude É mais importante Do que capacidade O que difere Uma pessoa Da outra É como elas Encaram a vida É isso que faz a diferença Entre duas pessoas Como você encara A vida Eu vou terminar Com essa frase Onde você quer chegar É onde Deus está Direcionando você Então você precisa Desejar isso Com todas as suas forças Entendeu Com toda a força Que você tiver Deseje Chegar Lá E você vai chegar Entendeu Agora Cinco minutos Para vocês Tá Tchau